Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou dar mais dicas de podcasts para vocês. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, as minhas, as da Fê e as do canal. Bom pessoal, nós já fizemos um vídeo antes sobre podcasts e canais de relações internacionais, vou até me ajeitar aqui, mas agora eu vou fazer um só sobre podcasts, tá? Eu tenho ouvido algumas coisas, eu gosto muito de coisas que estão surgindo por aí, de uns podcasts novos, eu ouvi e eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito bom, os gatos estão insanos por aqui, deve ser efeito da quarentena, esse cabelo é efeito da quarentena, definitivamente, essa barba também, ela vai sair em breve, o cabelo eu não sei como, talvez modificações radicais venham por aí, mas enquanto isso, a gente, né, eu vou ouvindo os podcasts e vou dar dicas para vocês, então, de mais podcasts que a gente ouve. Nesse caso, o que eu ouço, tá? Eu vou dar dicas de sete podcasts para vocês, cinco de relações internacionais e política no geral e dois de cultura pop, porque não pode deixar de ser, porque é uma das coisas que a gente gosta aqui nesse canal. Só retomando com vocês aqui os canais e podcasts que a gente já citou, vai aparecer o card aqui para vocês assistirem o vídeo, mas eu vou citá-los nominalmente de novo para que vocês possam ver a logozinha, uma imagem deles para poder ir lá prestigiar, a gente gosta muito desse pessoal. É o Hell Help Internacional, o canal da Blenda Andrade, o Chutanas Cara, dos nossos amigos queridos, e a gente espera que vocês venham aqui em breve, né, vir, talvez seja muito forte, mas a gente espera conversar com vocês em breve, né, o convite já tá feito. O xadrez verbal, famosíssimo, o Politize, o Tese Onze, o Milkshake chamado Vanda, que eu amo de paixão, e o Coisa de Nerd. Vamos então agora para as dicas novas, os novos podcasts, e eu vou fazer em breve um vídeo só sobre canais de YouTube e outro vídeo só sobre studies, tá, que é uma plataforma muito interessante que eu vi no Instagram e que eu tenho acompanhado, e eu gosto, eu acho muito bonito, que é um jeito de estudar novo, que eu vi que não existia na minha época, ou se existia talvez eu não fizesse, porque eu acho que eu não tenho essa organização, nem a capacidade de fazer um study, que é uma coisa muito legal. Em breve, então, vai ter um vídeo só sobre isso. Se quiser, já pode indicar à vontade aí, podcast, canal, study, fica à vontade. Primeiro podcast é o nome disso é Mundo, aí a gente junta isso tudo, vira onde? O onde Política, principalmente do Heitor Loureiro, que já veio aqui, amigo querido, vai aparecer o card aí para vocês, veio conversar sobre aquela declaração da ONU sobre genocídio, né, que faz 100 anos. O ONU de Política é muito legal porque ele não é só de relações internacionais, ele foca em várias questões que acontecem aqui na política brasileira, ele fala de política de futebol, que é uma coisa que eu adoro, vocês sabem disso, então é um podcast super versátil, muito legal, o Heitor é um cara sensacional, o episódio dele no Chuta na Escada talvez seja um dos meus favoritos do podcast inteiro, né, voltando aqui, olha essa mistura toda que a gente faz, então aconselho demais. O nome disso é Mundo, e aí a versão específica é Política, e tem várias outras versões. Uma outra versão que eu gosto muito é o Diversidade e o África. Fica a dica aí para vocês, onde África, onde é Diversidade e principalmente onde Política. O segundo é o Ogunhê, que é a saudação que a gente faz para Ogum, orixá da nossa religião, do Candomblé e também da Umbanda. Quem produz esse podcast, né, quem é a dona desse podcast, é a Ana Carolina da hora, da hora separado. Mas eu achei muito legal, muito da hora. Nossa, meu Deus, precisava fazer essa piadinha, desculpa, Ana Carolina. Ai, um milhão de pessoas devem ter feito essa piadinha, e aqui eu tô reproduzindo ela mais uma vez. Cuidado com a burra. O Ogunhê é um podcast que tem poucos episódios ainda, mas todos os episódios que tem são sensacionais. Eu já ouvi alguns e tudo que eu ouvi eu gostei. Não tem como não gostar desse podcast. Ele traz cientistas do continente africano. E isso é uma coisa que a gente tem falado bastante, né? A gente precisa começar a dar voz para fora do Ocidente, um pouquinho para fora das teorias dos cientistas e das visões do mainstream. O Ogunhê é muito bom nesse sentido, porque ele traz uma outra perspectiva, traz novas abordagens e traz gente que, sinceramente, eu acho que a gente não veria tão cedo na mídia tradicional. E quem indicou o Ogunhê, inclusive, foi o Orlando Calheiros, o Hugo Anacofino no Twitter, que é de um podcast que eu também vou indicar aqui. O Benzino é produzido pelo Orlando e pela Stephanie Borges e eu gosto demais porque eles têm uma pegada muito diferente. É um podcast que fala de política, que fala da esquerda, que fala de cultura pop, só que de um outro jeito, e fala de macumba, e fala disso tudo com um tom muito diferente dos outros podcasts. Eu gosto muito da forma como eles colocam as informações. E o episódio recente que eu mais gostei foi fake news e preocupação das redes pelo direito. Esse episódio, o Orlando fez uma thread no Twitter recente sobre isso, e ele tem falado constantemente sobre essa questão. E esse é um dos motivos pelos quais uma dupla com consulta existe. Para além da questão de onde eu e o Fernando estamos no espectro político, o nosso objetivo aqui é criar conteúdo de qualidade para tentar quebrar um pouco essa lógica das fake news, para tentar trazer gente que está pesquisando, pesquisadores, cientistas, professores, mestrandos, doutorandos, pessoas qualificadas para falar sobre determinados temas. E é isso que a gente está precisando, só que a gente precisa fazer isso de várias formas. O canal é um jeito, os podcasts que eu estou falando para vocês são outros jeitos, Instagram, TikTok, que seja, eu não gosto, eu só vejo gato e coisas do tipo lá. Mas a gente tem que começar a ocupar esses espaços para falar de política, para falar de ciência, e esse episódio fala muito disso, como é que as redes sociais sociais foram cooptadas pela direita, a partir de símbolos, a partir de memes, a partir de uma série de coisas, e muito dentro de uma lógica da fake news, especialmente aqui que a gente está falando da extrema direita. Então esse episódio é muito recomendado e o podcast todo é recomendado, porque é divertido, é informativo e é muito legal. O próximo podcast que eu vou indicar para vocês é o Oriente-se Cast, da Thaís Gomes. É mais um podcast que fala de perspectivas diferentes, que o objeto de estudo não é só a partir dos países ocidentais, não é só a Europa, Estados Unidos. Falou a pessoa que estuda Estados Unidos, né? Pois é, mas eu estou tentando trazer outros temas. Eu estou tentando muito, juro por Deus, trazer outras temáticas que não sejam só Estados Unidos, né? A gente acaba ficando nesse vício aí pelas nossas pesquisas, mas eu gosto de outras coisas, já deu para perceber. Eu estou tentando, inclusive, começar a pesquisar outras coisas. Vamos ver. A Thaís é uma seguidora aqui do canal, que eu sei. A gente troca umas ideias de vez em quando no Twitter. E esse podcast dela é recente e eu estou falando, mesmo assim, mesmo com poucos episódios, porque eu quero incentivar muito que vocês produzam conteúdo próprio, que vocês pesquisem, que vocês ocupem as redes sociais, como a gente acabou de falar. Vocês criem podcasts, criem canais, criem Instagram, criem TikTok, criem o que vocês quiserem. Vai para o Twitter, crie uma conta de notícias, de threads, de coisas legais. Fala de cultura pop e RI. Fala de futebol e RI. Gente, tudo o que vocês quiserem é válido, desde que seja com pesquisa, desde que seja com paixão e dentro do respeito ao próximo e longe das fake news. É isso que a gente está precisando. E a Thaís fez um trabalho muito legal, né? O nome já está dizendo, Oriente-se. Vamos lá para o Oriente. Vamos começar a discutir um pouco sobre algumas dessas questões. E ela fala de Oriente Médio de uma forma muito clara, muito tranquila. Traz a questão do gênero no Oriente Médio, o papel da ONU nesse processo. É mais uma das discussões dentro daquilo que eu chamo de debater as pós-colonialidades ou coisas do tipo, né? E que eu sou muito a favor. Então fica mais uma dica para vocês aí. Oriente-se, cast. Essa dica aqui, gente. Ó, a gente já falou deles aqui. Eu falo deles no Twitter. Todo mundo gosta deles. Os caras são famosos, mas não tem jeito. O podcast é muito bom. é o Petit Jornal. Petit Jornal com o Tanguy Bagdadi e o Daniel Souza. O conteúdo deles é muito bom e eles revezam entre política internacional e economia. E no meio desse processo aí eles vão fazendo episódios mais longos, em que eles se juntam para bater uma bolinha ali sobre uma série de assuntos e fica muito divertido, porque eles são engraçados. É o que eles falam. Inteligência e irreverência em doses diárias. E é isso mesmo. O podcast deles é diário. Meu Deus, que dedicação. Olha, eu tiro o chapéu. Mesmo que sejam episódios pequenos diariamente, gente, isso dá trabalho, né? E eles fazem episódios mais longos também. Então, ouça o Petit Jornal. Ele é bom demais para ficar atualizado, para ouvir rapidinho sobre um tema do dia, do que aconteceu no dia anterior. Tem sempre um aspecto analítico, tem sempre uns toques muito bons ali de economia ou de política. Os caras são divertidos. Fica a dica, então, Petit Jornal. E agora eu vou dar meus dois podcasts que não são de política, que são de coisas que eu gosto. E se você não gosta, tá tudo bem, né? Você pode passar para frente, você pode já deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e já pular para o resto. Mas são coisas ligadas aos assuntos que eu acompanho e que eu gosto muito. O primeiro é o Papo na Encruza. E aí o nome já está indicando, né? É assim, é um podcast de macumba. É um podcast de macumba, de ocultismo, de um estranho doido, de tudo que vocês vão falar assim, meu Deus do céu, o que é isso? De onde vem esses negócios? Gente, na verdade é um podcast que fala sobre macumba em geral, sobre umbanda principalmente, sobre as entidades, mas eles têm um conhecimento muito grande sobre uma série de outras abordagens sobre espiritualidade, religião. Então não é só isso. Eles desconstróem mitos, eles desconstróem uma série de coisas que foram colocadas como estereótipos nas mentes e corações das pessoas. Então, Papo na Encruza, eu gosto muito, eu acho divertido. Eu posso até não concordar com eles às vezes, mas pelo menos dá para rir bastante e dá para se informar e saber coisa nova sobre espiritualidade em geral. Papo na Encruza. O último é um podcast que também é bem famoso, que apesar de ter poucos episódios, é um dos melhores podcasts, na minha opinião, para passar o tempo, para simplesmente rir, para simplesmente ouvir e não fazer nada. Porque, apesar de tudo, ele consegue juntar muitos nada com informações estranhas, com diversão, que é o Respondendo em Voz Alta, da Laurinha Lero, que é uma das melhores pessoas que existe na internet. O primeiro episódio, gente, por si só, ele já explica o que vai ser o podcast. Ela estava doente, ela estava meio gripada, não lembro o que era, e aí ela não tinha nada para fazer, ela começou a gravar aleatoriamente sobre coisas da vida. E aí você fala, nossa, que divertido. Sim, é muito divertido. Ela é muito engraçada. Se você já acompanhava ela no Twitter, você sabe do que eu estou falando. A Laurinha Lero é uma das pessoas mais hilárias que existem no planeta. O episódio em que ela vai no Wanda, no milkshake chamado Wanda, eu já ouvi umas três vezes. Ela é muito boa. Então, o Respondendo em Voz Alta é ela respondendo em Voz Alta alguns comentários que o pessoal mandava naqueles negócios anônimos, de mandar perguntas. Então, tem umas perguntas muito estúpidas, tem umas perguntas muito maravilhosas, e tem perguntas sérias que ela vai responder de uma forma completamente estranha, e ela vai responder o que está na cabeça dela, em Voz Alta, como diz o nome do podcast, e é muito bom. Eu estou lembrando de umas coisas estranhas aqui que ela falou, de umas respostas que ela deu, e eu estou rindo só com essa lembrança. Então, fica a dica para vocês. É ótimo para passar o tempo, é ótimo para descontrair, e nesse momento de quarentena a gente está precisando um pouco disso. Toma aí, sete podcasts para vocês, com muita informação, com relações internacionais, com política, com cultura pop, com oriente, com continente africano, com América Latina, bom, tem América Latina no meio disso tudo, não é possível que não vai ter nada de América Latina aí. Com Macumba, com a Macumba misturada com política, com cultura pop misturada com política, tem bastante coisa. Vocês vão ter muita coisa para ouvir nessa quarentena aí. de tédio vocês não morrem, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixem minhas sugestões de vocês, mandem dicas também de podcasts, canais, studies, de Instagrams legais. Eu vou fazer mais listas de tudo isso, porque eu acho que a gente tem que compartilhar, tem que criar uma grande rede. Eu vou fazer mais vídeos sobre perfis de Instagram, de Twitter, canais de YouTube, de podcasts, de tudo que vocês quiserem. E a gente vai trocando essa ideia e aumentando a nossa rede. É isso que é legal. Mais gatos doidos correndo pela casa. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário, se inscreve no canal e ative as notificações. E a gente se vê em breve. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí